Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Hoje a gente vai fazer um ovo trufado, sabor ferreiro cocheiro, a versão mais econômica, mas que fica também delicioso demais. Vem comigo? Vamos lá! Vamos começar preparando aí um brigadeiro de Nutella para o nosso recheio. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma de creme de leite de 200 gramas, 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo e 200 gramas da nossa queridíssima Nutella, que não pode faltar nesse sabor, né? Então eu uso a Nutella mesmo. Coloca todos os ingredientes na panela, mistura bem e leva para cozinhar. A caixinha de leite condensado é de 395 gramas e a de creme de leite é de 200 gramas. Eu gosto sempre de usar essas espátulas de silicone e essa panela que é grossa. Ela é uma panela bem simples de alumínio, mas é uma das minhas favoritas para fazer aí recheio ou docinho. Mistura bem, leva no fogo. Esse chocolate vai derreter por completo. Aí a hora que ele derrete já logo começa a ferver o nosso recheio. Ferveu, faz aquela borbulha mais de leve e de levezinho desprende na lateral da panela. Então esse é o nosso ponto de recheio, vai aparecer aí na telinha para vocês. Este aqui, ó, que começa a ferver e na lateral a gente percebe que de levezinho começa a desprender, né? Aí já fica um recheio bem cremosinho. E sempre deixe esfriar fora da geladeira, tanto para não pegar umidade, quanto para não endurecer demais. Para fazer a base de chocolate eu acrescento avelãs torradas. Mais ou menos 50 gramas de avelã para 200 gramas de chocolate. Eu dou uma triturada nela, assim, com o próprio martelinho de carne. Ou se preferir pode bater no multiprocessador ou liquidificador. E aí eu acrescento em 200 gramas de chocolate, que pode ser o nobre ou fracionado. Usa o que você tem costume aí. Aqui eu costumo trabalhar com chocolate nobre para vender para os meus clientes. E já ensinei a temperagem para vocês. E olha como fica os pedaços da avelã. É delicioso, né gente? Essa combinação é muito boa. Se você fazer só com esse chocolate assim já está delicioso. A forminha que eu vou usar é essa de referência 1055, que eu amei esse ovinho aqui. E aí eu coloco, como tem os pedaços, na hora de colocar a outra parte tem que cuidar bastante, tá gente? Como fica os pedaços, os pedações, né? De avelã. Aí você dá uma conferida para ver e aperta bem para o chocolate chegar em todos os cantinhos. Mas dá super certo. É só um pouquinho mais de trabalho. Leva na geladeira até a forma ficar opaca. Ficam os pedacinhos assim, ó, da avelã. Agora, eu vou cortar aqui três bombons, né? O próprio ferreiro gostê. Eu vou cortar os três. E vou colocar dentro do nosso ovo antes de aplicar o brigadeiro de Nutella. Então, para ficar ainda mais delicioso. Pode colocar também uns pedacinhos de avelã aqui dentro. Mas como a gente colocou bastante no chocolate, não vi necessidade. E aí eu preencho bem. Essa quantidade de recheio dá para fazer três ovos desses, tá gente? Eu fiz só um. Depois eu usei o recheio que sobrou nas trufas. Fecho com chocolate aqui. Tinha sobrado só um pouquinho de chocolate com avelã. Então eu derreti um pouco mais. Aí a parte de trás ficou com um pouquinho avelã. Mas é indiferente, né? Pode ser só chocolate atrás também. Para decorar, eu vou usar esse pó dourado da Fab. Porque super combina com o ferreiro rocher, né? Que tem aquela embalagem dourada, assim. Que sempre chama muita atenção. Aí na parte de baixo eu vou pintar bem, ó. E na parte de cima eu vou dar só uma esfumada. Só para dar um brilhozinho, assim. Só para fazer um detalhe diferente. Pesa em média 400 gramas e a validade é de 5 dias bem embaladinho. Que delícia essa receita, né gente? Mas antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar para você que ainda não adquiriu nossa apostila. Eu preparei a apostila com 40 sabores de recheios. Que servem para ovos de páscoa, trufas, cornes, bombons, corações, barras. Todo tipo de chocolate recheado. São 40 recheios escritos em PDF. O arquivo é digital. Então eu envio assim que fizer o pagamento. Me chama lá no WhatsApp. Que vai estar aqui embaixo na descrição. E pede a sua para você arrasar nas vendas por aí, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.